Bom, mas agora, vamos mudar de assunto. Agora é papo sério. Agora é papo reto, como diz. A campanha de vacinação contra a poliomielite aí acabou, acabou segunda-feira inclusive, foi dia 30 de novembro, mas de maneira histórica, Três Lagoas não conseguiu atingir a meta de cobertura vacinal, é mole? Pois é, Totó, a campanha chegou a ser prorrogada em todo o estado por mais um mês, mas não resolveu e quase duas mil crianças não foram imunizadas. É por isso que a gente recebe agora a Humberta Zambuja, como a gente anunciou mais cedo, ela que é coordenadora do setor de imunização. Bom dia, Humberta, é um prazer recebê-la, sempre muito bem-vinda aqui. Bom dia, Tati, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com esse programa tão descontraído, porém levando a informação. Exato, essa é a ideia. Essa é a prestação de serviço. Humberta, o dado mais recente que temos é o que você anunciou aqui, inclusive, no programa segunda-feira no RCN Notícias, de que 72% das crianças que precisavam ser vacinadas receberam a imunização. Encerrar uma campanha sem atingir a meta, que era 95%, é mesmo algo histórico? Depois que eu estive aqui, a gente recebeu mais alguns números, alguns dados, né? E computando esses dados, chegamos aí a 74%. Opa! Uau! Subiu! Uau, é! Já estamos em 74%. Será que até o final do ano a gente bate esses 95%, Humberta? Então, a orientação do Estado foi para que os municípios que não conseguissem os 95%, continuassem, então, vacinando, até uma última data que eles nos colocaram, que é o dia 20 de dezembro. Então, a gente tem aí mais, né, 20 dias para poder estar oferecendo, ofertando a vacina de campanha para essas crianças que são menores de 5 anos. Realmente, não atingir meta é uma situação nova para 3 de agosto, que a gente vem cumprindo aí com o dever de casa todos esses anos, mas esse ano, inclusive, infelizmente, está sendo um ano atípico e nós não conseguimos cumprir ainda nem mesmo a cobertura das vacinas de rotina. Estamos também em torno de 70% de cobertura das vacinas da rotina. Bom, Humberta, essa coisa de fake news falando que vacina não funciona, que vacina... Pô, isso nasceu lá na Inglaterra, lá, né, foi uma caca. Bom, tem, tem, isso tem influenciado nessa, nessa coisa da pessoa, das pessoas não levarem as crianças para vacinar? É, realmente é uma moda que começou na Inglaterra, né, ganhou a Europa e depois foi para os Estados Unidos e, lógico, o Brasil adora... Até nisso o Brasil fica para trás. Nós somos uns copiões, é, que coisa. Adora copiar essas modas, né? Então, assim, de certo modo, elas tentaram atrapalhar, mas a gente acredita que o fator maior mesmo não foi a questão do movimento anti-vacinação, não. Aliás, esse ano nós estamos vivendo um movimento pró-vacina, né? É, verdade. Dando que querem que tenha mais uma vacina aí no calendário nacional. A gente atribui mesmo a questão do fique em casa, que atrapalhou muito no sentido da busca ao serviço de saúde e à sala de vacina. Nós atribuímos o fato de não estar tendo aulas, porque quando tem aula, a gente vai nas unidades, né, escolares e faz a vacina em todas as criancinhas ali. A gente pede para os pais enviarem o cartão, a gente entende que isso é autorização e a gente aplicava gotinha em todas as crianças ali na faixa etária. Então, já cumprimos aí também o nosso dever de casa. Ah, certo. E uma terceira situação é realmente o acomodar-se de não querer levar, de não ir, ah, não tenho tempo, depois eu vou e acaba ficando e não leva. A gente está tanto de campanha como de rotina com uma cobertura em torno de 70%, ou seja, o dado está sendo coerente. Certo. As 30% realmente não estão comparecendo para receber a vacina. Caramba. E você citou que não é uma exclusividade da polio, outras vacinas também estão deixando de bater meta. Sim, nas vacinas de rotina da criança menor de um ano, o nosso município está também em torno de 70%. Puxa, que caca, né? Mas eu fico indignado com isso, me desculpem, mas porque a polio é uma doença que estava praticamente erradicada, né, Humberto? E agora ocorre, pode acontecer de voltar por essa falta de vacinação, por essa falta de consciência? Eu sempre falo que os bichos estão soltos, né? Acho que a gente nunca viu tanto bicho aí, tanta doença voltando, né? Nós tínhamos, o Brasil tinha o certificado de erradicação do sarampo, que nós conseguimos em 2016, e acabamos perdendo. Olha. Em 2018. Então, o que que acontece? A polio, nós, desde 94, nós não temos mais causa de polio no Brasil, né? Está, assim, praticamente erradicado. Mas a gente nunca sabe a hora que ela vai voltar, porque a globalização está sendo uma questão tão intensa que a gente nunca sabe a hora que ela vai ser reintroduzida. A polio, ela não está erradicada no mundo, países ainda da África e da Ásia, Afeganistão, Paquistão, né? Países que vivem em guerra civil, ainda tem casos ativos de polio mielite infantil. Então, o vírus está ali, o vírus selvagem está ali, ele existe. Ele está ali naquele cerco, mas ele está se mantendo ali preservado. Então, a qualquer momento, a gente entende que ele pode ser reintroduzido em qualquer país onde não haja uma cobertura homogênea. O que é homogênea? É esses 95% todo mês. 95% todo mês, todo mês. Não adianta um mês você ter 150% de cobertura e no outro mês ter 40%. Certo. A gente tem que ter coberturas homogêneas, que é a forma mais eficaz da gente ter uma barreira sanitária para evitar a reintrodução do vírus. Então, esse ano, com essas questões mesmo de doenças avançando, o próprio Sarampo que voltou com tudo aí, até agora ainda está assolando o estado de São Paulo, apesar de todo o trabalho que as vigilâncias estão fazendo, mas a gente sabe que é possível. Então, a gente realmente teme a reintrodução do poliovírus selvagem, da poli mielite, retornar no Brasil e acometer, então, nossas crianças, que pode estar levando aí a uma doença de sequela permanente. Vai ser um adulto sequelado para o resto da vida por conta de um vírus que essa criança adquiriu porque não tomou a gotinha. Muito chato isso. Agora, falando sobre o trabalho de busca ativa, que foi, assim, um trabalho sensacional das equipes e que teve, de certa forma, resultado, mas ainda assim não suficiente. Como que funcionou o trabalho, Humberto? Antes de iniciar esse trabalho, nós já tínhamos tentado várias estratégias, como mandar bilhete para os pais, porque os agentes de saúde, eles têm o cadastro da área deles, eles sabem quem foi vacinado e quem não foi. Eles têm esse controle. A gente enviou bilhetinho, cartinha, né, para os pais, e-mail. Código de fumaça. Código de fumaça. WhatsApp, direct no Instagram. Mesmo se eles não compareceram. Aí, algumas unidades ligaram para esses pais para que eles comparecessem. Ainda não compareceram. E aí, na terceira tentativa, então, foi a busca ativa, que ia colocar o isoporzinho embaixo do braço e ir casa a casa. Quando, antes de começar essa atividade da busca ativa casa a casa, nós estávamos em uma cobertura em torno de 50%. Encerramos agora com 74%. Quer dizer, foi realmente, assim, extremamente valioso esse trabalho da busca ativa. Eu parabenizo todas as equipes que se empenharam bastante para conseguir sair de 50% para 70%. E quando chegavam, os agentes chegavam, a equipe de saúde chegava nas casas, algumas pessoas nem atendiam. Sequer atendiam esse trabalho. Sequer atendiam. Outros atendiam e falavam o que você quer, o que você precisa. Olha. E alguns diziam, ah, que bom que vocês vieram. Mas por que não levou, né, na unidade? Porque a gente está chamando, chamando. Ah, eu achei que não precisava, porque a carteirinha está em dia. Então, o que as pessoas têm que entender é que essa campanha, ela é uma dose a mais. Ela é uma dose de campanha. É uma intensificação. A gente quer, realmente, fazer um cerco sanitário. É um reforço. É um reforço necessário. Então, além de estar com a vacina em dia, que são três doses do calendário básico, mas duas doses de reforço, ela tem que tomar a dose de vacina de campanha também. Essa campanha veio para reforçar isso. Então, algumas mães não estavam entendendo isso. Achavam que não precisava, porque o cartão está em dia. Parabéns, que bom. Só que essa campanha é uma intensificação. Então, a gente tem que, também, levar para a dose de campanha. Então, alguns familiares não estavam entendendo essa questão. E a gente, volta a dizer, esse ano é uma campanha de polio, de intensificação. Então, tem que levar mesmo com a carteira em dia. E esse trabalho vai continuar agora, ainda mais com essa informação que você acabou de passar, de que outras vacinações estão atrasadas? Veja bem, a gente tem um mapeamento de número de famílias, de crianças, por área de atuação, por unidade de atenção básica. Então, algumas unidades, a maioria, conseguiu mais de 100% da cobertura da sua clientela. E apenas duas unidades não conseguiram atingir os 90%, né? São quais? São 95%. São duas unidades. Uma do bairro do Novo Oeste e a outra do bairro da Nova Três Lagoas. Essas duas ainda não conseguiram atingir. Então, essa busca ativa vai, certamente, continuar nessas duas unidades. Certo. Para que elas cumpram, pelo menos, os 95% da exigência do Ministério. As demais vão aguardar. Então, essa clientela procurar, a vacina continua, né? Para esse público-alvo, até 20 de dezembro. Essas duas unidades que você citou não atingiram a meta específica da Polio. Sim, específica da Polio. Estamos falando da campanha. Certo. Esses pais que não deixaram, ou não levaram as crianças, ou não deixaram entrar em casa, tem alguma penalização para isso, Humberto, ou não? A partir do momento que a gente identifica essa clientela e tenta levar a vacina até ela e ela se recusa, realmente, não a criança, mas o adulto, se recusa a receber, aí sim nós temos o dever moral e o dever sanitário de notificar essa situação ao Conselho da Criança, Conselho Tutelar. A gente tem, sim, que notificá-los sobre isso. A partir desse momento, o Conselho Tutelar vai, então, notificar, vai, então, levar o caso à Defensoria Pública para que essa ação seja executada, para que o direito à vacinação seja exercido. Então, aí já não é mais com a gente. A gente passa para o Conselho e o Conselho vai tomar ali as medidas cabíveis que cabem ao Conselho, junto à promotoria, para saber o destino dessa situação. Mas o que a gente quer não é nenhum tipo de penalização, que a gente quer que a criança seja vacinada e fique protegida. Mas nós temos, sim, que levar essa situação à frente. Mas tem que haver uma consequência, né? É uma negligência desse pai e dessa mãe. A gente não pode ser omisso. Então, nós seremos coniventes. É verdade. Tá certo, então, Berta. Obrigada, viu, por essa entrevista, esse bate-papo. Sempre um prazer conversar com você.